E aí rapaziada, Emerson Braza de novo com mais um banjinho vendido aí Esse banjo aqui é o BM1202, caixa larga aqui, beleza? Já tá elétrico esse banjo aqui, vai pro Jones O Jones lá de Tambuão da Serra, comprou na minha loja virtual, beleza? Pelo PagSeguro, se eu não me engano É... www.emersonbrasamusic.com.br Você pode tá comprando esse banjo e até 12 vezes, tem vários banjos lá Esse banjo é da Marquês, caixa larga, beleza? O som dele é legal, se sai o som distorcido aí É porque a gente tá gravando no celular, o celular não tem a qualidade de áudio, né? Captação de áudio legal Mas esse banjo aqui tá com som legal, som grave Você pode notar aí, ó Beleza? O som legalzinho, o som grave E a caixa dele, a estrutura dele por dentro foi mudada Então tá dando um som mais grave nos banjos novos que tão vindo agora, beleza? Se sai distorcido é por causa da câmera, vocês já sabem já Não é pela qualidade do instrumento, né? Então, vou levar uma musiquinha aqui pra vocês aqui Acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou Mas deixa eu vou te esperar Quando a solidez desperta o desafio Se quer falar de amor Não dá www.emersonbrasamusic.com.br Esse banjo pode ser seu, hein? Valeu, rapaziada E aí E aí E aí